Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Trucos na Cozinha. Hoje trago para vocês bolinhos de salão. Eu tenho aqui estas formazinhas de silicone. Mas vocês até podem fazer de uma outra forma, de um outro tipo de forma sem ser de silicone para quem não tiver. Primeiramente vamos juntar 100 gramas de margarina e vamos amassar com 100 de açúcar. Vamos amassar bem e vamos colocar também um ovo. Vamos amassar até formar uma pasta. Podem amassar com a mão ou com o garfo. Se preferirem podem deixar a manteiga um pouco à temperatura ambiente para ela ficar molinha. Olha só, já temos a nossa manteiga e o açúcar e o ovo bem misturados. Agora vamos colocar o chocolate e vamos colocar um cálice de vinho do porto. ou de conhaque, o que vocês tiverem em casa. E vamos amassar bem, bem amassado, até formar uma pasta. Agora vamos colocar a bolacha Maria e vamos voltar a envolver até estar bem envolvido. Olha só, já temos tudo bem envolvido, agora vamos encher as nossas forminhas e vamos levar ao congelador por algumas horas até ficar solidificado. E já voltamos para mostrar o resultado final. Olha só, temos os nossos bolinhos prontos para T4, vamos colocar um pouquinho de açúcar em pó por cima deles, um pouquinho, um pouquinho, uns Smarties, se for o caso de ter crianças ou seja casa, umas bolinhas de Smarties, uma coisa engraçada. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.